E aí, beleza? É a campanha do nosso canal. Como eu prometi pra vocês, vocês que acompanham o canal, vocês viram que eu lancei lá algumas semanas 5 motivos para não assistir Star Wars 9 Ascensão Skywalker. Vocês lembram disso? Não viu ainda? Corre lá, que é um vídeo que você que é fã ou não é fã vai entender essa minha seleção. Hoje, ao contrário, hoje é 5 motivos para você assistir Star Wars 9 Ascensão Skywalker. Até porque o lançamento agora é dia 19, então vou dar 5 motivos para você que é fã ou não é fã ir assistir Star Wars. Segura aí, depois da vinheta eu vou falar tudo sobre isso. Vou te dar 5 dicas e você vai decidir se vai ou não vai assistir. Tá bom, belezinha? Segura aí. Eu vou começar a contagem ao contrário, né? De regressiva, regressiva, de regressiva. Eu vou começar de trás pra frente. Antes de mais nada, pessoal, tem me cobrado muito. Eu não peço pra vocês se inscreverem no canal, gente. Então, por favor, se inscreve aí. Não custa nada, é rapidinho. Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações pra continuar acompanhando tudo sobre o universo cinema, fotografia, curiosidades, notícias e tudo que foi legal pra trazer pra vocês eu vou trazer. E novidades em 2020. Chega de enrolação. Então, aqui ó, 5 motivos pra você que é fã ou não é fã assistir Star Wars 9. Primeiro, o quinto motivo. É uma franquia de mais de 40 anos. Eu tenho 42 anos. Eu cresci assistindo Star Wars. Então é uma franquia... Que franquia? Que filme no mundo que tem uma sequência, assim, de nove filmes? Vocês podem pegar, mas teve... Algumas filmes de comedias que fizeram isso. Mas fizeram em pouco tempo. Em 10 anos. Não em 40 anos. Tem atores que envelheceram fazendo filme. Tem atores que morreram fazendo filme. Fazendo filme, não. Nesse período. E, inclusive, a gente vai sentir falta. Nós vamos sentir falta nesse filme que eles não estão mais. É. Abre aspas. Não estarão mais. Então esse é o quinto motivo. Quarto motivo. Os personagens, como vocês estão vendo aqui, alguns estão aqui, inclusive, marcaram nossa história. Marcaram o mundo geek, né? O mundo nerd. Marcaram o mundo pop. Se transformaram em memes. É, muito legal. Então aqui nós temos alguns. Temos aqui, ó. O Star Troopers, né? A patrulha do bonito Darth Vader. C-3PO. R-2-Z-2. O mini Darth Vader aqui. Estilizado. Chewbacca. Chewie. Nossa. A gente adora esse personagem aqui. Uma belezinha. Luke Skywalker. Princesa Leia. Agora na nova franquia da Disney. Rey. Finn. O BB-8. Não tem BB-8 aqui. Inclusive, se quiser me dar um BB-8, né? O bozinho novo do Star Wars. Chegaram no aniversário dia 6 de janeiro. De repente, eu vou aceitar. Bom coração. O BB-8. Fazer parte da... Essa coleção não é minha. Isso aqui é do meu filho. Inclusive, nós lançaram um filme, um filme, um vídeo. O legado Star Wars, tá? Isso aqui tem a ver com o legado Star Wars. Aguarde. Semana ainda. Então, personagens que marcaram nossa vida. A vida de muita gente. Até sempre. Tem gente que não é fã do Star Wars. Marcou alguns personagens. Você já vê. Já sabe de onde é esse cidadão aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse belezinha aqui. Espetáculo. Terceiro motivo. Revolucionou o Star Wars. Star Wars revolucionou os efeitos especiais do cinema. Imagine em 77. Você assistiu o primeiro filme do Star Wars. Primeiro não. Na verdade, o 4, né? Que foi considerado como o 1. Você viu os efeitos que são efeitos parecidos com o que é feito hoje. Então, não tinha tecnologia computadorizada. Não tinha nada disso para ser feito como foi feito. Os três primeiros. O 4, o 5 e o 6. Uma Nova Esperança. O Império Contra-Ataca. E o Retorno de Jedi. Não tinha nada. Na década de 70, 80. Era bem precário. Era bem diferente. Bem, que é Hollywood demais. Então, revolucionaram os efeitos especiais. Nessa época. Inclusive, George Lucas. Steven Spielberg. Estou citando alguns diretores da época. Então, revolucionaram e marcaram. A partir desses filmes de Star Wars, outros se inspiraram e começaram a criar outros também. Baseado nessa ideia. Então, é um motivo interessante. Segundo motivo. Segundinho. A franquia, o filme, a história de Star Wars criou uma legião de fãs. Você conhece, você vê legião de fãs mundo lá fora de Star Wars. De todas as línguas. Quem fala chinês, mundarém. Quem fala português, inglês, espanhol. No mundo inteiro. As pessoas parecem futebol, né? Eles falam a mesma língua. Os fãs têm algumas divergências em relação a algumas mudanças. Mas os fãs se comemoram. Como eu falei no outro vídeo lá. Você tem que assistir. Eles parecem loucos. Agora, no bom sentido. Vão assistir o filme de cosplay. Então, isso é único. É o único de quem é fã. De quem é fã da franquia, dos personagens. Quem ama. Nós amamos, né? E o primeiro motivo que você não pode perder é que vai ser o último. Você que não assistiu nenhum. Você que assistiu agora. É um conselho fazer o que meu filho acabou fazendo. Ele quis assistir. E quando lançou o... Deu branco aqui agora. O primeiro da era Disney. Tá? O primeiro. Que foi... Que incluiu alguns personagens novos. A Rey. Então, ele quis acompanhar essa nova trilogia. Ele assistiu todos os outros. Estamos fazendo isso de novo agora. De novo. Estamos fazendo. E eu e ele. Nós estamos assistindo de novo. Tudo zero. Estamos assistindo ontem. O Retorno Jedi. É o Império Contra-Ataca. Eu assisti o Retorno Jedi essa semana. E eu assisti os outros dois. Pra ir no cinema. Tinho lindo. Belezinha, né? Então, é o último. Não vai ter mais. Nós vamos sentir falta. Talvez, dizem que em algumas séries, como já tem o Mandaloriano, vai ter outras séries. Talvez do Obi-Wan Kenobi. Já estão gravando algumas coisas. Mas vai ser o último. Então, você não pode perder. Você como fã, no cinema, você não pode perder. Então, é o último. O nove. Não terá mais. Eu acho, né? Eu acho. Surpresas talvez vão ter, sim. Mas a franquia, Star Wars, encerra-se agora, dia 19 de dezembro. Então, não perca. São cinco dicas. Cinco sugestões pra você assistir Star Wars. E você que não viu. Você que não é muito fã. Ou você que quer dar um pouco de risada. Corre aqui. Vai olhar lá os cinco motivos para não assistir. Belezinha. Era isso. Tá? Então, uma sugestão pra você. Gostou? Comenta aí. E vamos lá. Que a força esteja com você. Até o dia 19. Que já nós vamos. Eu e o Leonardo, nós vamos com certeza. Belezinha. Conto com você. Que a força esteja com você. É um instinto. A sensação. A força esteja com você. A força esteja com você. Nós não somos alone. A boa gente vai lutar se nós lutarmos. A gente sempre me dizem que eu conheço. A gente sempre me dizem que eu conheço. Não ninguém faz. A gente sempre me dizem que eu conheço. E agora O que você vem juntos O que você está fazendo lá, 3PO? Tendo um último olhar, sir At meus amigos Confronting fear It's the destiny of a Jedi Your destiny The Force will be with you Always The Force will be with you 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 Obrigado.